Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar pra vocês sobre 5 dicas para melhorar o efeito da tadalafila. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários pra que eu possa respondê-los depois. Não se esqueça também de se inscrever no canal Corte Dr. Cláudio Guimarães, a gente tem um conteúdo bem legal lá pra vocês. A disfunção erétil, ela comete basicamente 50% dos homens acima dos 40 anos de idade. E a gente sabe que os inibidores da fosfodigesterase 5, que é o Viagra, o Cialis, eles entraram no mercado no final da década de 90. Primeiramente surgiu o Sildenafil, que é mais conhecido aí como o Viagra, e posteriormente veio o Tadalafila, que é mais conhecido aí como o Cialis. São considerados medicamentos, tratamentos de primeira linha pra disfunção erétil. Esse tipo de medicamento deve ser oferecido pra todo paciente que tem essa queixa de disfunção erétil, tanto se a queixa é de origem orgânica, né, associada a algumas outras doenças, como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, hipogonadismo, ou também naquelas situações no qual a ansiedade, né, o fator psicogênico, ele é mais prepoderante também. Então, nessas duas situações é importante você oferecer pra esse indivíduo aí algum tipo de tratamento medicamentoso. Mas existem algumas situações no qual o Tadalafila, ele já não funciona de forma adequada, seja pelo longo tempo, longo período de disfunção sexual, impotência sexual, principalmente quando se fala que essa disfunção tá associada aí à hipertensão arterial, à diabetes, ao hipogonadismo, a algum consumo de drogas, tipo o cigarro, ou seja também porque o fator psicogênico do indivíduo, ele é muito forte, né, então ele acaba ficando muito ansioso na hora da relação sexual e isso se torna um ciclo vicioso e isso até faz que, em algumas situações, o medicamento oral não funcione devido à descarga adrenérgica. Então, o objetivo do vídeo aqui é dar algumas dicas pra fazer com que essa medicação funcione melhor e esse indivíduo tenha uma satisfação boa na hora do ato sexual. A primeira dica é sempre tentar aferir níveis de testosterona, o perfil hormonal desse indivíduo. Às vezes é diagnosticado uma disfunção erétil nesse indivíduo, né, começa a se tratar com medicamento e acabam se esquecendo de exames laboratoriais. É muito comum ver isso em clínicas de saúde sexual masculina, no qual é prescrito algum tipo de tratamento e esquece de avaliar tanto a parte do perfil lipídico, a parte hormonal, a parte da hipertensão arterial sistêmica. Então, vale a pena fazer exames de sangue, né, avaliar os níveis de testosterona, tentar objetivar, fazer com que esses níveis fiquem próximos de 500 nanogramas por decilídeo. Seja fazendo medidas pra esse indivíduo emagrecer, fazer atividade física, aumentar a massa muscular, seja nível de tentar também estimular esse testículo ou até mesmo fazer algum tipo de reposição hormonal. Uma segunda dica que eu acho que é interessante, principalmente naqueles indivíduos que respondem mal aos inibidores da fosfodiesterase 5, é fazer o uso da tadalafila diariamente, né. Além do uso diário, você faz um uso por demanda de um cialis, por exemplo, do tadalafila. Você acaba empilhando a ação da fosfodiesterase 5, dos inibidores da fosfodiesterase 5, e no ato sexual você tem uma dose mais reforçada. Então, o uso diário, ele vai ajudar tanto na reabilitação, na melhor circulação de sangue no pênis, né. Não vai deixar esse pênis atrofiar. Posso deixar um vídeo aqui sobre atrofia peniana pra vocês. Mas também dá um up na hora de usar um comprimido por demanda na hora do ato sexual. Você tem o uso diário e você vai ter o uso por demanda. Acho que é uma situação que vale a pena ser testada, mas nunca se esqueça de procurar orientação médica antes de fazer qualquer medida desse tipo. A terceira dica seria talvez associar algum componente que pudesse dar uma melhora na performance do tadalafila, né. E aqui eu cito como componente que a gente poderia associar ao tadalafila o uso da arginina, né. A arginina, ela tem como ação principal aumentar a disponibilidade do óxido nítrico. E o óxido nítrico em maior quantidade consegue promover uma dilatação das artérias, principalmente quando a gente fala de artérias penianas. A arginina, ela pode ser usada em pó ou em cápsula. A recomendação é até 13 gramas por dia. Se você colocar em cápsula, você pode usar cápsulas de 500 miligramas, né. Pode ser uma ou duas cápsulas de 8 em 8 horas. Uma quarta dica é mais ou menos como usar a medicação, né. Lembrar sempre de usar a medicação pelo menos 1 hora, 2 horas antes da relação sexual. Tem gente que quer usar a medicação, o tadalafila, um Cialis por demanda de 20 miligramas, mas usa 15 minutos antes da relação sexual. Você acaba não tendo um efeito tão satisfatório da medicação quando faz uso dessa forma. Uma outra dica que eu oriento para alguns pacientes é tentar usar a medicação em jejum. A gente sabe que a tadalafila pouco sofre influência dos alimentos, da bebida alcoólica, mas de preferência vai melhorar a absorção da tadalafila, tentar fazer o uso da medicação em jejum. A quinta dica seria realizar atividades físicas com o objetivo de melhorar a circulação nos órgãos periféricos. E aqui eu cito como órgãos periféricos a musculatura estriada, né, com nossos músculos, mas também a região peniana. A atividade física vai reduzir o estresse, vai melhorar a circulação na região peniana. E se vale como dica para as pessoas também tentar diminuir o máximo doenças que podem prejudicar muito a ereção. E aí eu cito aqui a diabetes e o tabagismo, né? A gente sabe que essas duas situações são as piores condições para o agravo da disfunção sexual. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo aqui sobre disfunção erétil para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo.